Desde Júnior, Tiago Black está aqui comigo mais uma vez. Esse caso você vai trazer lá do Distrito Federal? Confirma pra mim. Aquele caso do depoimento fortíssimo da garota de 12 anos que foi infelizmente violentada por horas por um rapaz de 42 anos em um apartamento. Ela foi submetida a vários atos libidinosos. Todas as imagens com áudio do depoimento e deixar bem claro, Luiz, que foi autorizado pela família. Todas as imagens e o áudio aí dessa criança eu te mostro agora no quadro. Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu no Distrito Federal. Um vídeo mostra o momento em que a menina de 12 anos, vítima de sequestro e abusos sexuais, foi resgatada no apartamento do principal suspeito, Daniel Moraes, de 42 anos. A garota foi levada até a residência do criminoso, na Asa Norte, dentro de uma mala. O vídeo foi compartilhado com a autorização de familiares e mantendo o anonimato da vítima. Nele, a menina conta que a porta de trás do carro já estava aberta. Ela foi levada até a Asa Norte, dentro de uma mala, para não levantar suspeitas ao chegarem ao apartamento. A vítima também menciona que foi tocada nas partes íntimas e que seu braço, com lesões roxas, estava doendo. Na gravação, a criança também nega ter bebido algum remédio. O que você está fazendo aí? Ela falou que levou tudo. Ela morreu mais de sequestro. O que que houve contigo? Eu estava indo para a escola, só que aí a rua estava meio deserta. Tinha uma velhinha e um menino passando de bike. Aí pegou e o que aconteceu foi o que... Do nada, do nada, parou um carro, parou um carro ali do lado. Estou colocando em mim, pegou o meu peito, pegou aqui embaixo também. Ele pegou e começou a me beijar também. O que que é isso? Mas você está bem? Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. A única coisa que dói é esse braço. Você está adopada alguma coisinha? Você veio perguntar o remédio? Não. O único remédio... A porta de trás estava aberta e tinha uma moça lá. Aí ela pegou, ele pegou e me colocou lá dentro do carro, lá atrás, e a moça pegou um pano e colocou na minha boca. Aí eu tentei me mexer, só que aí eu não consegui ir. Por que que estremou sem o seu braço e quis ir? Porque eu estava dentro... Eu estava... Ele me carregou dentro de uma mala. Essa mala que está... Olha aí, algemada a perna da menina. Algemada a perna da menina. Trabalhava como analista de tecnologia da informação no Banco Regional de Brasília e escritor. Aconteceu. O que está aí, Luiz? É relato impressionante e chocante do que essa menina passou dessas horas de terror. É com você, Luiz. Meu Jesus Cristo. Obrigado, viu, Tiago Black. Obrigado pela participação. Segunda-feira você está de volta aí.